O Galo da Barborema voltou a realizar suas atividades no estádio Presidente Vargas. O técnico Leocir Dalastra aproveitou as dimensões do campo para tentar ajustar o time que vai entrar no estádio Perpetão em Cajazeiras. O gramado ainda não está daquilo que nós gostaríamos que estivesse, né? Mas o mais importante é você trabalhar no nosso gramado. Por exemplo, nós vamos jogar lá contra o Paraíba. O gramado, as dimensões são parecidas. Então é importante trabalhar no gramado e que sejam as dimensões parecidas com a deles. Então hoje até nós tivemos dificuldade, o jogador tivemos dificuldade para jogar justamente por isso. Mas a grande preocupação do 13 para a sequência do estadual tem sido tentar mudar alguns números que aparecem na tabela de classificação. O Galo tem uma das melhores defesas da competição. Mas lá na frente o mesmo não acontece com o ataque. Nós temos que criar possibilidade. Tu criando possibilidade, tu vai fazer ou não fazer. Mas se você não criar, você não tem a possibilidade de errar. Então, se está criando, uma hora dessa vai entrar. Se está errando gols, eu fico feliz. Porque aí tu está criando possibilidade de você errar. Se você não cria, nem a possibilidade de errar você tem. Então a hora que o clube começar a ter mais confiança, e os jogadores, eu acho que já é para a sexta rodada, os atletas vão estar mais soltos também. Acredito que aí vai começar a fluir melhor e com certeza os gols vão sair. Titular diante da Raposa no último jogo, o zagueiro Ítalo espera que a defesa continue da mesma forma e só pensa em pontuar no sertão. A gente não está tomando muitos gols, né? Mas o professor está ajustando isso, né? Ainda não encaixou o time certo, né? Do meio para frente. Também teve várias mudanças do meio para trás também. Ele está querendo compactar o time para que a gente não tome gol e faça lá na frente. Já o atacante Dico, autor do gol do 13 no Clássico dos Maiorais, admitiu que o time precisa sim balançar mais as redes. Sei que a gente está fazendo poucos gols nos jogos. A gente só fez três gols, né? É pouco, né? Para a gente, mas o intuito é vencer, né? Sei que vai ser muito difícil, né? No sertão, calor, o campo está muito ruim, né? Mas acho que tem que deixar isso de lado. É importante a gente chegar lá, fazer um bom jogo e conquistar a vitória. Uma das apostas do Alvinegro para começar essa mudança lá na frente pode ser a entrada do meu campista Dedé, recém-contratado, que esteve entre os titulares no treino desta tarde. A gente trabalhou forte essa semana. Acho que antes do jogo começar, a pessoa vai optar qual é a melhor formação e quem vai jogar. Um cara que é conhecido nacionalmente em vários clubes, Série B, Série A. Acho que vai nos ajudar muito, né? Um cara que foi campeão aqui na Copa do Nordeste pelo rival nosso, né? Eu acho que vai nos ajudar muito, né? Eu acho que é um cara que movimenta muito ali no meio, tanto no volante como no meio, como no lateral direito. Já está treinando no time de cima com a gente. Espero que ele possa estrear bem e nos ajudar a vencer. A participação do jogador contra o Paraíba é certa. Mas, segundo o técnico Leocir, a dúvida é se Dedé será titular ou não no jogo de domingo. Nós temos ele, temos também o Feijão, que são dois jogadores que não estão no ápice da preparação física. Então, nós temos que ter um cuidado especial nesse aspecto. Vou estudar até amanhã. Eu, na minha cabeça, já tenho alguma coisa já elaborada e pensando para jogar contra o Paraíba, para que nós possamos iniciar com um time que possa jogar os 90 minutos. Eu acho que isso é importante, para não ter substituições já no começo do jogo ou no intervalo.